Irmão, você faz o turno, ó O turno é apertando assim, ó E as duas pontas aqui, ó Ele não vai sair de ufa Se ele segurar lá o braço Ele vai te me dar o braço Então vai me dar a axila pra botar o joelho Então eu tô aqui, aqui que eu faço, eu saio Do lado da minha mão mais fraca Aqui no caso é a esquerda e eu vou botar a direita Aqui é a minha espontinha da sua gola Não é só fazer isso, eu tenho que sair todo, ó meu quadril Eu boto aqui, ó, aqui você não vai conseguir sair também ainda Normalmente você faz isso, ó Quando você faz isso, ele vai usar as mãos Aí, ó, aqui, ó, bola Tá filmando? Entrei na gola lá, ó Aí eu vou pedir o cotovelo no chão, aí eu venho com o meu joelho do lado da minha mão que tá no chão Entro aqui, ó E aí eu fico aqui, ó Aí eu faço aqui, ele só tem um lado pra repor Quando ele repor lá, ó Repõe lá, aí eu faço aqui o cotovelo lá, desço Pego, estico essa perna Abrindo, ó, eu não posso fechar Eu abro, ó, pesão E aí 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 E aí